Catarina Andres, um registro do deputado Adermes Marini. Sr. Presidente, obrigado, obrigado, deputado Waldir Colato. Só para registrar aqui a presença do trabalho incansável e importante dos vereadores. Eu estou recebendo aqui os vereadores de Barrinha, Aline, o Anailson, que estão aqui para não só buscar recursos, mas lutar por casas populares e mostra a importância do trabalho do vereador, que está sempre ouvindo a comunidade e acionando essa casa, os deputados, para que possamos ser instrumento para ajudar Barrinha em toda a região. Obrigado, Sr. Presidente. Sejam bem-vindos.